Então galera, bom dia, boa tarde, boa noite Eu tô gravando dois dias depois a parte 2 Pra zerar o Sonic Bom Agora tudo vai ficar mais difícil Essas fases aqui são tipo um labirinto doido E... É isso Também quero falar o seguinte que... Esqueci do outro vídeo, por favor, curta e comenta Divulga o canal Me ajudem A chegar a 100 mil inscritos Se chegar a 100 eu faço um vídeo Uma vídeo aula de como fazer mescal Aí tu vai me dizer, mas... Pra que vídeo aula de mescal se eu sei fazer? Mas pô, imagina um vídeo recomendado no Youtube Vídeo aula de como fazer mescal Seria ótimo Pronto, já passamos da primeira Se chegar a 1000 inscritos Que aí já vai dar pra fazer live, pá, vai melhorar muito Eu sou cozinheiro Eu posso fazer uma vídeo aula de como fazer um bolo Em formato de pênis Agora essa fase aqui é o verdadeiro labirinto Não é outra, nem lembro Primeira morte Não é outra, nem lembro Que aí você fez Eu sou o que você fez A vida aqui Eu vou voltar pra pegar Marca aí Se liga Vou morrer Mentira E agora que eu não me lembro O pão de tanque complicado Na próxima Eu acho Isso Porcaria Olha o medo de não ver Olha o medo de não ver Ai ai Pronto Pra tu ver Eu fiz Tive que fazer isso tudo Pra chegar aqui Lembra que a travinha Tava pra cá Agora tá pra cá Aí eu só vim pra cá Que bagulho chato Olha o Sonic Subiu no morro Não consegue Olha o medo de não ver Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tchau Agora essa aqui é o pior labirinto que eu tenho Tipo, os bagulhos só abrem de um lado, que nem ali, não abriu Aí eu tenho que fazer isso aqui Tá vendo aquela vida? Vou voltar pra pegar, espera Viu? Tive que dar uma voltinha pra poder abrir Agora eu pego a vida Então galera, as vezes eu sou meio suicida Vou morrer, mentira É, vou ter que dar uma volta só pra abrir aquela porcaria Então galera, eu vou ter que dar uma volta só pra abrir Pronto Sonic perde na corrida pro gordo, cara Vê se pode isso Agora eu tô ferrado Talvez eu perca todas as vidas que tenho Tipo, tem que ser tudo pronometrado certinho aqui nessa fase O que é muito difícil Tem esses choques e essas armas aqui doida, tá vendo? Ai meu Deus Consegui Ah, não Se pudesse editar, eu editava Porcaria Ninguém viu Senhor Jesus Me ajude Eu tô trolando, hein Tá vendo? Eu tava com nove vidas e agora eu já tô com sete E outra coisa que eu esqueci de falar As vezes tu pode ter 20 vidas ali embaixo Só vai aparecer nove Sempre E outra coisa que eu esqueci de falar Eu acho que eu esqueci de falar Ai meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus, ai meu Deus Não Por que Jesus? E essa fase não tem que continuar, cara Ou seja, tipo Se eu morrer eu volto do início A tristeza Eu sei lá, mas eu esqueci de falar Eu esqueci de falar Que eu esqueci Dei Eu esqueci Porque eu esqueci Meu deus, meu deus, meu deus, só tô morrendo, só combo O que que eu fiz agora cara, eu tô me desesperando Tá bom, vamos jogar sério agora, tá Caraca cara, meu deus do céu Isso tudo é pra eu não poder gravar o vídeo completo Mas Deus vai me ajudar, eu vim na minha igreja Ufa, foi, passou Bora, fatiou Passou Fatiu Passou Ai que merda Vocês viram isso, viram? É um milagre Quase que eu vou O medo agora, me define Olha, mais Olha, vamo, mais Meu deus Passou, vale, adeus Ainda dá, hein Mano Eu tô passando mal Porque eu tô achando que Não vou conseguir Eu tenho que gravar esse vídeo Eu sou um herói, cara Tem que tirar um mordor no peito Olha lá, tudo conometrado também Tá ligado? Se liga Esse bagulho aqui é chato Agora, beleza Passei Agora vem outra parte chata Lembra do Super Mario? Tem um bagulho parecido Morri Papai morreu Sou muito noob Consegui, pá Senhor Jesus, me ajude Meu Deus Quase Passei Uma vida E agora Acho que é a última fase O chefe Não lembro Vamos ver Ai, escutchei Ai, escutchei